O primeiro desafio, pede que a gente desmanche sucata para para usar borrachas, 5 unidades Vamos até Grafton Vamos até essa localidade de Grafton Aqui temos um colégio Vamos entrar nele E aqui a gente vai ter bola de basquete, a gente pega Vamos obter 45 unidades de borracha Desafio completado, desmanche sucata para para usar borrachas, 5 unidades Vamos fazer o desafio, colete madeira, 20 pilhas de madeira Vamos inicialmente aqui para a carta roedor de madeira, cole duas vezes mais quando coleta madeira Vamos até a localidade Forte de Prickett Nessa localidade é para vocês Aqui dentro a gente vai ter algumas pilhas de madeira Vamos, vamos, vamos E aqui temos mais pilha de madeira Desafio completado, colete madeira 20 pilhas de madeira Vamos até a localidade Mansão Clins Vamos mirar na cabeça Vamos, vamos lá Vamos, vamos, vamos Desafio completado Mate um cutista 10 vezes Desafio completado Visite seu próprio abrigo uma vez Vamos entrar no modo de construção Vamos até a aba defesa E vamos construir um item qualquer de defesa Como por exemplo uma cerca de arame farmado Desafio completado Crie itens de defesa, utensílios ou criação na oficina ou camp 3 vezes E com isso completamos todos os desafios diários Hoje 1º de outubro de 2024 Obrigado por assistir Até a próxima Valeu